Bom galera, hoje mais um vídeo de hoje, mais uma review de 60 pra vocês. Pra quem não sabe o que é uma review de 60, é uma análise do personagem totalmente maximizado. E hoje vamos falar sobre o Scorpion Mk11, mais uma review aí. Pra quem quiser ver as outras reviews, está na descrição. Review nada mais é que uma análise completa, certo? Tudo sobre o personagem, movimentos, passiva, sinergia. E hoje vamos falar sobre um dos personagens do Mortal Kombat 11, que é o Scorpion Mk11. O Scorpion Mk11 foi anunciado em janeiro. Teve um KombatCast em janeiro de 2019, dia 21, que é o KombatCast. O KombatCast nada mais é que uma live para falar sobre as novidades da atualização. Naquela época estávamos na atualização 1.21, estávamos nos encaminhando para a atualização 2.0. Então, o Mortal Kombat Anandaram anunciou que o Mortal Kombat Mobile, no caso que na época era Mortal Kombat Mobile, ia mudar de nome, ia ser Mortal Kombat Mobile, por conta que o jogo ia abranger todo o universo do Mortal Kombat, beleza? Aqui temos coisas do 10, do 11, do 9, beleza? E nisso, eles anunciaram também que, além do próprio Mortal Kombat Mobile ter a sua mídia social, que no caso é o Twitter e o Facebook, eles iam lançar o KombatCast para falar das novidades. E esse KombatCast ocorreu dia 21 de fevereiro, certo? E um dos personagens que foi anunciado foi o Scorpion. Inclusive, o desenvolvedor McPack falou que o Scorpion ia ser uma das cartas mais poderosas do jogo, né? Que seu Special 1 poderia acertar até dois adversários, beleza? Então, vendo isso, teve o KombatCast no site do Scorpion e falaram que ele ia ser um personagem da Guerra de Facção. Você precisa jogar a Guerra de Facção e ganhar o palco dele para desbloquear ele. O Scorpion foi disponibilizado na atualização 2.0 em 27 de fevereiro de 2019, beleza? Então ele tem mais de um ano nesse jogo já. E é uma carta muito excelente, um personagem muito rápido nos golpes básicos. Ele quase não dá chance para a máquina reivindar ou respirar, então é uma carta muito boa. Vamos falar aqui sobre ele, tá X60. Vamos mostrar suas estatísticas. Lembrando, galera, que as estatísticas podem variar de acordo com árvores de talentos, prova de força, beleza? Vamos lá, sua base no X de ataque é 58.590. Ele está com 72k, 666 no caso, por causa de 8% da prova de força, 15% de suporte e 1% do talento. A vida base dele é 111.000, mas pulou para 159k aqui, beleza? Por conta de talento, beleza? Prova de força, suporte. O mesmo para a recuperação, recuperação padrão dele é 54.000, só subir um pouco por causa do talento. Resistência, 55.755, não tem valores extras para isso. E a geração de poder, 130, tá 136 por causa da prova de força. Vamos lá, sua passiva. Chamas Devoradoras, aplica fogo entre os oponentes por 9 segundos ao início da partida. E quando escove o MK11 em tricombate, também aplica a DCT de fogo. Aliás, o MK11 possui 25% de chance de transformar ataque de base com ataque letal. Então, aqui galera, ele vai aplicar fogo quando começar a luta. E toda vez que ele entra na luta, todo mundo pega fogo, né? Essa passiva é aprimorada, né? Como ele é diamante, você pode comprar o upgrade de passiva. Ele é 1, 2 e 3. Então, aumenta aí o número de oponentes que ele queima pela passiva, no caso upgrade. E chance de executar letal, que no caso os golpes letais são o maior dano do jogo. Eles causam 300% a mais de dano, beleza? Então, por isso que ele é um personagem muito bom aí. Sua classe, artista marcial, barra sumimundo. O especial não tem nenhum nada extra, né? Faz apenas dano. Quando você atinge 90% no minijogo, ele tem um golpe chamado crushing blow, que é um golpe com a cinemática. Ele dá uma cotovelada no rosto do adversário. Aparece, tipo, a imagem do... A animação, né? De dentro do esqueleto do oponente quebrando. E esse efeito adicional aplica a lesão, né? A lesão impede que os seus adversários usem especiais por um certo tempo. Bloqueia o uso, exceto o raio-x. Especial 2, giro da morte. Ele dá uma chibatada com a... Com o naico ocorrente. Aplica sangramento. E o seu... No caso, no X-Ray, né? O fatal blow. O mesmo do Mortal Kombat 11, beleza? Outra coisa também. Na televisão agora 2.7. Lançada em... 20 de julho de 2020. Mês passado. Ele ganhou um brutite, né? Ele pode ganhar... Ele tem um brutite pra você fazer. Você tem que ter... Equipado com ele. As cartas de... Da torre. Que é a vingança do espectro. E... A corrente infernal do espectro. Quando o oponente for o último de vida. Tiver com 25% a menos de vida ou menos, no caso. Ele vai cuspir fogo no adversário até ele virar uma pilha de osso. Então esse é o brutite dele. Ele também tem... Um finalizador de combo que ele cuspe fogo. Que é bem maneiro. Eu vou mostrar pra vocês... É... Vou tentar mostrar a primeira luta logo o brutite, certo? Então vou deixar esses dois equipamentos aqui. E aí vou aproveitar e mostrar os três combos, né? Eu vou mostrar os dois combos que ele já tem. Beleza? E o finalizador de combo que ele tem com esses equipamentos. Quando ele tá com esses dois, ele ganha mais finalizador de combo. Beleza? Sinergia. O Scorpio MK11, cara. É a melhor coisa... É juntar com os MK11. Por exemplo, se você juntar ele com a Jade, ele vai ficar... É... Vai se curar com o TCT. Se botar com o Sub-Zero, Sub-Zero vai dar uma vida pra ele. Se botar com o Raiden, o Raiden vai garantir que ele se desgime o Niedreno. Você pode também... Se você não quiser usar o MK11, você pode usar cartas que beneficiem a Artista Marcial barra Submundo. Por exemplo, se eu colocar aqui o Semente do Inferno, ele vai começar com uma barra e meia. Se eu colocar o Ninjutsu, vai aumentar o ataque dele 30%. Então você tem que colocar ele com personagens que beneficiem a Artista Marcial ou Submundo. Então ele é personagens muito bom. Cara, ele sozinho leva tudo, cara. É um top solado do jogo. Eu vou botar o Scorpio Operação Especiais pra dar uma segunda chance pra ele. E o Sub-Zero pra dar outra segunda chance pra ele. Então ele vai ter duas chances de viver aí. Beleza? Já que é uma review, né? Então a gente vai encontrar uns caras meio casca grossa. Então a melhor coisa a fazer é botar mais vida pra esse cabra. Outra coisa, se você quiser começar com três fogos, o oponente pegando três fogos, você vai fazer o seguinte. Você vai botar um personagem no começo da luta com a força vital de Blaze. Aí ele já vai pegar um fogo por causa disso aqui, né? Vai aplicar fogo. E como o Scorpio já aplica fogo no começo da luta, então são duas DCT. Tudo que você precisa fazer é entrar na luta e aplicar a terceira DCT de fogo e voilá. Seu oponente vai ficar pegando fogo três vezes. É uma ótima estratégia também, né? Porque a DCT de fogo, ela é muito boa. Além de ela tirar vida, ela também drena poder, né? São os dois efeitos da DCT de fogo. Então vamos lá pra mostrar pra vocês essa tática. Vou botar bomba de gelo pra congelar os pontes no começo da luta. Vamos botar cinco batalhas, né? Que eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Combo, especial 1, especial 2, a passiva. Você vê que a passiva já é auto-explicável, né? Mas enfim. Ó, começamos com caixa grossa aí. Bom, cara, o Scorpio é uma carta muito boa. Por isso que eu recomendo vocês ir atrás dela. Aí ele atordou, ó. Ele tá pegando fogo duas vezes. Um pela passiva do Scorpio e um pela força vital. Se a gente entrar agora, três fogo, ó. Tipo, ele tá morrendo só pro fogo. Esse aqui é o primeiro combo dele. Ele dá um coiça, ó. Já pode emendar outro combo. Ele tem infinita. Então ele é bem roubado, cara. Deixa eu ver se ele sai da luta. Ó, esse é o segundo final de combo dele. Que ele chuta o cara e aplica fogo, né? Vamos lá. O especial 1 dele, né? Sem a... Esse aqui é o especial 1 dele sem o crushing blow. Quando você atinge 89% ou menos. E com o crushing blow, que é isso aqui, ó. Ele dá uma cotovelada no oponente. Aparece a cinemática aí, ó. E o oponente, ele pega a lesão, né? A lesão, ele impede de usar especiais. Cara, o Scorpio pode sentar a porrada que ele é muito rápido, cara. Olha isso, ó. Esse dano vermelho aí pra vocês é o letal. O letal, ele faz três vezes a mais de dano, né? São 300%. É o maior dano do jogo. Deixa eu fazer a brutalite aqui nela. Ela tem que estar com pouca vida. Ó, esse é a brutalite dele, né? Com os equipamentos, ó. Consegui fazer. Pra você conseguir esse equipamento, você tem que jogar a torre do Shirai Ryu. Que está aí, por enquanto, ativa, né? Você tem chance de ganhar a armadura dele épica na luta 200 da torre fatal. E as correntes dele na luta 110 da torre normal. Lembrando que pode dropar de forma aleatória. Mas a chance disso acontecer é muito baixa, beleza? Beleza. Nós mostramos aí já o especial 1 dele. Com sem crushing blow. Com crushing blow. Os dois combos. E bora mostrar aqui o especial 2 dele. E vai ter uma ação já pra atrapalhar nós. Mas vamos lá. Então, basicamente, galera. O Scorpion é um cara muito bom pra... Ó, três fogos de novo. Basicamente, ele está só morrendo pelo fogo, ó. Ele está congelado por causa do equipamento da torre do Lin Kuei, né? Que é a bola de gelo. Ó, é só tu levar. Esse aqui é o finalizador de combo dele. Mas pra você fazer esse aqui, você tem que ter os dois equipamentos equipados, né? Que é os da torre que eu falei. Que é a corrente junto com a armadura, ó. Deu até uma bugada ali, né? Eu acho que esse Brutality é o mais bonito do jogo, velho. Ela vai expulsar meu Scorpion. Essa mulher atrapalhou meu lance. Sem problema. Vamos vencer essa luta logo, rápido, né? Porque ele não vai voltar mais por causa da sonha, né? Que ela expulsa. Só se os dois outros morreram. Lembrando que esse Brutality do Scorpion, né? Funciona em todos os outros diamantes. Então, funciona no Guerra Fria. Funciona no Scorpion. É... Força de ataque. E também no Semente do Inferno, beleza? Beleza, vencemos. Vamos pra terceira luta. Vou mostrar aqui. Bom, vamos mostrar pra vocês o Fatal Blow, né? Eu vou colocar logo um Cabra pra acelerar esse processo. Eu vou colocar duas barras nesse cidadão. Pra ver se ele acelera aí. Vou botar isso aqui. Que eu quero mostrar tudo, né, galera? Tem que mostrar review, tem que mostrar tudo. Cadê o Tomahawk pra ele começar com mais uma barra? Cara, eu tenho esses equipamentos. Um dia ainda me matam. Beleza. Vamos embora. Cara, eu não tenho nem o que dizer pra falar a verdade do Scorpion. Porque ele é um personagem muito bom. Ah, vão me perguntar. O que é essas bolinhas? Essas bolinhas aí que ficam girando é da armadura dele, né? Pra cada uma que você tem, você aplica fogo, né? Toda vez que você usa especial, você aplica DCT de fogo no adversário. E uma dessas bolinhas some. Se eu não me engano, o limite é... O máximo é sete, né? Só que tem que dar equipamento da fusão dez, né? Então... Vamos tentar usar o Fatal Blow dele que eu vou mostrar pra vocês. Se esse caba... Deixar eu fazer. Ele vai matar o Scorpion. Mas eu tenho um sub-zero pra salvar e o Scorpion também. Beleza. Sem problema. Opa, raio-x pronto. Fatal Blow no caso não é raio-x, né? Porque no 11... Eu vou usar o Fatal Blow mesmo assim. Mesmo ele atordoado. Ele tem isso aí também, ó. Toda vez que ele tá com pouca vida e ele entra, ele dá esse golpe. Ele dá uma cotovelada e um mortal. E esses golpes que ele faz não tem defesa, né? É uma entrada secreta que ele tem. Só funciona quando ele tá com pouca vida. Muito a pouco, igual agora. Deixa eu ver se eu mostro de novo pra vocês. Antes dele morrer. Vai matar ele. Não tem problema. O sub-zero vai salvar. Deixa eu sair aqui com ele. Beleza. Essa é a passiva do sub-zero, né? Ela salva um aliado em Mk11 de nocaute uma vez. Beleza. Tá carregando ali. Essa entrada aqui dele, ó. Ele tem que tá com pouca vida. Essa aqui, ó. Aplica fogo, né? Só que ela não pegou fogo porque ela tá com... Equipamento pra resistir a DCT de fogo. Não tem problema. É apenas pra mostrar mesmo, né? Cara, ele é muito roubado, ó. Ele cata o cara do chão, velho. É um excelente personagem, velho. É muito roubado. Ele é muito OP. Beleza. Essa aqui, a pose de vitória dele é muito bonita, cara. Acho que é uma das mais top do jogo. Beleza, beleza. Só o progresso. Deixa eu botar as equipamentos de volta. Rapidão. Ah, set de equipamento, né? Vocês vão me perguntar. Qual é o melhor set? Cara, tem muitos sets que você pode usar. Se você quiser abusar do letal dele, você pode botar boneco de voodoo. Moloque. Aí você pode botar, por exemplo... Ou isso aqui pra quebrar defesa e golpe básico. Ou então o leque da Kitana. Você pode se curar no especial 1. Aí você bota, por exemplo, uma armadura do Shao Kahn. Pra ter mais chance crítico. Ou então a máscara do Tremor. Isso aqui é bom pra te abusar do especial 1 dele, né? E se você usar o especial 1 direto, você vai se curar. Não tem chance de cura por causa do leque da Kitana. O boneco de voodoo reduz o custo de poder do especial 1 em 15%. E ainda tem geração de 25%. Então com 130, é 155%. Em Moloque, você tem chance de letal em 10%. Combinando com a passiva, dá 35%. Se você fizer todas as provas de força dele, vai pra 43%. Porque são mais 8%. Então, 43% de chance de executar letal. Lembrando que Moloque só funciona na GF, tá? A chance de letal. Se for em outro lugar, esses 10% não vão ser aplicáveis. E Moloque também tem vantagem que você pode quebrar a defesa do seu adversário em especial. Em 30%. Então é muito bom. E se você usar o especial 2, tem 15% de chance de ser de graça. Então existem vários sets pra ele, cara. Eu particularmente tô curtindo usar o set do Brutality. Por causa que aumenta muito o dano de fogo. Tipo, os caras morrem muito rápido, cara. A vida dos caras vai, tipo, que nem água, entendeu? Com o set do Brutality dele. Então eu vou deixar isso aqui pra ele ter graça no especial 1. Eu vou botar o Lek só pra gente ter chance de curar no especial 1. Não tem problema. E eu vou botar um boneco de voodoo, pronto. Beleza. Vamos lá, quarta luta. Vou botar um equipamento no Scorpion aqui também. Antes de eu... Antes de eu ir. Eita, com o pergaminho aqui, ó. Esqueci de tirar porque eu tava jogando a torre. Ainda não tem problema porque o principal cabra que a gente tem que mostrar aqui é o Scorpion K11. Vamos lá. Beleza, vamos só concluir essas lutas aqui, né. É bem interessante pra gente mostrar mais do personagem, ó. Cara, a gente vai... A vez que eu quiser dar umas paradinhas, ó. Cara, esse final de combo com ele ficou muito lindo, cara. É muito... Olha só quantos exércitos de fogo ele tem. Tem quatro, velho. E tu pode emendar também, ó. A máquina tá desnorteada, ó. Já emendei com o especial 1, ó. O Cruisin Blow mata. A outra coisa que tem, né. Que você pode abusar isso aqui, ó. Essa cambalhota... Como eu falei, né. Esse especial dele pode atingir dois adversários. Ou seja, uma boa estratégia é sempre tu usar a cambalhota pra matar um cara e puxar o próximo com a corrente, né. Tipo, é uma coisa bem interessante. Ó. Matou um, ó. Isso evita também esse tipo de coisa, assim, ó. Objeto se lançado, né. Como esse equipamento que veio voando e o equipamento da torre do Dragão Negro, né. Então, é... Eu recomendo também vocês abusarem muito da cambalhota. Porque ela te deixa seguro de tag-ins. Tipo, tag-in pra quem não sabe é entrar na luta, né. Tipo, tem personagens que quando entra na luta faz dano, né. Então, eles podem ter vantagem contra tu, né. Então, uma coisa bem interessante é abusar muito da cambalhota dele. Acho que eu nem mostrei o especial 2, né. Eu vou mostrar agora. Vamos lá. Deixa eu fazer um especial 2. Acho que eu não mostrei nesse vídeo ainda, se eu não me engano. Mas vamos lá, galera. Ih, aplicou o cabo. Aplicou o segredo aí, não. Vamos ler a golpe básico. Ih, tá morrendo rápido, cara. Deixa eu matar ele com esse escorpio. Porque senão o outro vai entrar. Quando ele matar, ele vai roubar o poder. É isso. Isso estava planejado na minha mente. Especial 1. Não. Vamos lá. Esse aqui é o especial 2 dele, né. Ele dá uma... Ele dá uma chibatada, ó. Várias, ó. Isso aqui faz o Dona Bissu também. Além de aplicar, você tem de sangramento, né. Isso é bem interessante. Vamos ver se eu finalizo com o Brutality. Acho que eu consigo. Eu não sabia que ele ia fazer isso de novo. Tá chato, cara. Eu odeio esse especialzinho do Liu King. A máquina, às vezes, quando ela dá um extreme leak, que ela fica louca e começa a usar isso. Não, moço. Não, moço. Você não vai sair. A gente quase vai te salvar, né. Ó, sabia. Ó, ali entrou também o que tá com pouca vida. Não, Brutality. Brutality não, já. Que Brutality. Raio-X não, cara. Poxa. Não deu tempo. Deu. Porque eu mato ele com o Básica. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Não tem problema. Meu escopo vai sobreviver. Alguém vai salvar ele. Ó, o escopo salva primeiro. Vou tentar matar o Liu King com o Brutality. Só pra me vingar. Você vai me vingar. Meu escopo tá segurando com o fogo, né. Por causa do equipamento. Aumenta a torre do Shirahyu. Que aumenta aí. Isso, segura aí o Liu King. Isso, moço. Vou aplicar. Não mata ele não, por favor. Boa. Isso, segura bem. Que eu vou querer fazer um Brutality de Tor. Se der. Se tu deixar, né. Ih, ele vai morrer. Morreu, morreu, morreu. Não tem problema. Nice, cara. O Scorpion é muito bom, mano. Invista no Scorpion. Inviste aí não. Tentem, né, ganhar ele. Vamos aqui pro menu rápido. Nós vimos esses pontos. Muito bom. Show. Ganhei alguma coisa. Beleza, é uma pegadinha especial. Bom. É... Vamos dizer, não nota, né. Mas sim. Cara, o Scorpion é uma carta que você tem que investir. Invista seu tempo jogando guerra de facção. Existem duas formas de ganhar ele, né. Não, existem várias. Na torre do Shirei você pode ganhar na luta 200 fatal de forma aleatória. Na luta 100 fatal, né. Porque ele dropa um diamante aleatório. É... Na luta 200 da normal também ele dropa um diamante aleatório. Em futuras torres também provavelmente vai dropar ele, né. Porque ele é um diamante aleatório, vamos dizer assim. Também tem o pacote Mika11 diamante. Que tem ele, a escala de Mika11 e o Zara Mika11, né. Ambos com 3% de chance. E tem o pacote agora ali na promoção que tá aí. É... Também tá em desconto. Mas cara, a melhor forma de ganhar ele é de graça. Como é que eu ganho ele na guerra de facção? Tudo que você tem que fazer é jogar e pegar o pacote, né. Existem três tipos de pacote. Existe o pacote com 15%. Que o mínimo que você tem que pegar de rank é candidato 3. Você vem aqui, ó. Você clica, ó. Outra coisa, galera. O Scorpion e o Sub-Zero eles fazem rodízio. Vamos dizer assim, rodízio. Fica duas vezes o Sub-Zero. Depois o Sub-Zero sai e entra o Scorpion. Então tá, agora nessa segunda o Sub-Zero e na quinta. Então, na quinta, depois da temporada do Sub-Zero, o Scorpion vai voltar. Tá, então são duas temporadas pra cada. Então você pode ganhar aí tanto o Sub-Zero e na quinta 11 quanto o Scorpion. Lembrando que é chance de ganhar, 15%. Tá bem aqui escrito. Pra você pegar 15% de chance, você tem que pegar candidato 3. Em candidato 2, pra baixo, você vai pegar 7%. 7% não, 5. Até, deixa eu ver. Até candidato de elite é 5%, se eu não me engano. Isso, 5%. Já em combatente 3, você pega 1% de chance. Então, tente jogar pra pegar o máximo de chance possível, né? Que é os 15. Outra coisa. Tem como, se eu pegar... É possível garantir ele com tal... Não. Pontuação não define nada que você vai ganhar. Tipo, pode ser que uma pessoa que faça 1.700.000, pegue o Scorpion. Outra pessoa que faça 300, não. Ou pode ser que uma pessoa que pegue o pacote com 1% ganhe ele. E uma pessoa que pegue 500.000 pontos não ganhe. Isso é questão de sorte, né? Não tem... Como já falei, pontuação não define os teus prêmios, né? Não o prêmio do pacote. Beleza? Então, essa é a forma mais fácil de você conseguir o Scorpion Diamante. Scorpion K11. Então, galera, joguem a Guerra de Facção. Tirem o tempo que... Invista na Guerra de Facção, que é a melhor modo que tem pra evoluir. Porque você vai pegar um pacote a cada 3 dias aí. Porque são 2 temporadas, né? Uma na segunda e uma na quinta. Então, são 2 cartas aí de graça por semana que você pega. Então, joguem a GF pra garantir o pacote. Beleza? Então, é isso, galera. Mais um vídeo pra vocês. Mais uma review de 60. Espero que tenham gostado aí. Na descrição vai ter as outras reviews que eu já fiz. Se você quiser alguma review que ainda não tem, peça nos comentários. Eu vou estar trazendo reviews de todo mundo em breve. É porque eu estou bastante ocupado com a série do Zero do outro canal. Inclusive, eu convido vocês aí a se inscreverem no outro canal se você quiser. É um canal aí de Mortal Kombat só aqui focado no idioma inglês, certo? Eu estou fazendo uma série, eu ponho uma conta do Zero. Vou deixar na descrição o link. Se você quiser me ajudar aí a crescer o canal lá, eu agradeço, certo? Se você quiser assistir o vídeo também, eu agradeço demais. Beleza? E, então, joguem a Guerra de Facção aí pra garantir o seu escorpio e o seu sub-zero de graça. Beleza? Outra coisa, deixa nos comentários aí qual a sua opinião sobre o escorpio, se você tem ou não. E qual a sua opinião sobre ele. Você acha que é bom? Ruim? Médio? Pra mim, é um personagem top do jogo que vale a pena investir. Até porque é um personagem, vamos dizer assim, de uma forma gratuita. Você só precisa jogar Guerra de Facção e ter a chance de ganhar ele aí no pacote. Beleza, galera? Então é isso. Mais um vídeo pra vocês. Mando uma review de 60. Abração. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho